Escute só isso aqui e vai me dizer que não é bueno por demais. E essa música faz parte do álbum Terruin, novo trabalho, lançamento do gaiteiro missioneiro Ricardo Comaceiro. Ao total são 14 faixas, algumas são instrumentais e outras na voz de grandes artistas do nosso nativismo, como por exemplo Luiz Marenco, Joca Martins, André Teixeira, Ricardo Berga, Leonel Gomes, Gustavo Teixeira e também tem a participação do Antônio Tarragorosa. Então nessas músicas aí tem vaneira, tem ranchera, tem chamamé, tem chamarra, é um prato cheio para quem gosta da verdadeira música do nosso pago, a nossa música Terruin. Pode ouvir sem medo, Tio, coloca, ouve a primeira, a última, que é uma marca mais confirmada que a outra. Então para tu ouvir, tu já sabe o que faz. Entra aqui nos stories, que eu deixei um link especial com algo inteiro para te ouvir no Spotify. Também tu pode procurar em todos os aplicativos de música aí que tu costuma utilizar, procura lá por Terruin, Ricardo Comaceto, que com certeza vai te agradar. Pode dar play sem medo, que é um baita trabalho. Parabéns, Ricardo, e muito sucesso aí nessa nova empreitada com esse baita álbum Terruin. Contem com o União Campeiro para divulgar ainda mais as coisas ricas do nosso pago, da nossa música e da nossa cultura.